O estágio na área de marketing global foi desafiador. Pude desenvolver um plano de ação e de negócio para a nossa linha de produtos na unidade de óleos minerais, que eu conheci em Camaçari. O maior objetivo foi entender a cadeia petroquímica, como ela funciona, principalmente nos mercados em que atuamos e as aplicações que nós temos. E minhas maiores conquistas até agora foram ter ingressado na Oxeteno, vivenciado o projeto de estágios com sucesso e, principalmente, ter recebido a proposta de ser contratada. Minha dica para quem está começando na Oxeteno é se aprofundar no conhecimento técnico e se dedicar ao máximo para entender os nossos produtos, mercados e processos.